Música Foi relançada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. A renovação é regimental e realizada de dois em dois anos. O colegiado, composto por 20 parlamentares, foi criado por meio de iniciativa do deputado José Milton Schaefer. A reunião contou com a participação dos gestores e diretores hospitalares, entidades do setor e representantes da Secretaria de Estado da Saúde. A superintendente de Planejamento e Saúde, Carmen Deusiovo, apresentou o relatório de revisão da política hospitalar catarinense. Os recursos previstos para este ano são de mais de 650 milhões de reais. Carmen destacou os avanços para 2022 na política hospitalar catarinense. Nós tivemos inclusão de alguns procedimentos e algumas ações que não tinham na versão passada. Entre elas, o foco na realização de cirurgias eletivas, colocando o número de procedimentos de cirurgias eletivas por porta hospitalar, como cirurgias a serem realizadas mensalmente. Incluímos também o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais na saúde bucal. Recurso ampliado para os hospitais que atendem saúde mental. A alocação também de recurso para os hospitais que realizam parto de baixo e alto risco. São ações novas do Estado. Irmã Neuza, presidente da Federação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas do Estado, ressaltou a importância dessa interação entre governo, assembleia, hospitais e entidades buscando o melhor para a saúde do catarinense. A gente acredita que nessa parceria, nesse estreito diálogo, a gente pode estar, sim, avançando. O nosso grande objetivo é poder dar um atendimento humano, qualificado, digno a todo cidadão catarinense. E é só possível isso graças a essa parceria, esse diálogo, esse apoio de todos. O vice-presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Tércio Castem, também destacou o trabalho realizado pela Frente Parlamentar para a Saúde em Santa Catarina. Sem dúvida alguma, vai, digamos assim, dar mais segurança, ainda uma segurança cada vez maior, nos dias que vão se passando, para que o cidadão catarinense tenha cada vez mais segurança na sua atenção à saúde que ele tanto necessita. O coordenador da Frente, deputado José Milton Schaefer, ressaltou a relevância de ouvir as instituições da área. Mostra a importância que tem a saúde para o catarinense, a importância que tem a construção de uma política que entenda o trabalho do hospital filantrópico e o papel que ele tem no atendimento ao catarinense aqui em Santa Catarina, em cada município grande ou pequeno, tem um hospital filantrópico de porta aberta para acolher aquele catarinense que precisa. E precisa ter, por trás disso, políticas públicas que dê condições de funcionamento a esses hospitais. O presidente da Assembleia Legislativa, Márcio Sopelsa, participou da abertura da reunião. Para o deputado, a saúde dos catarinenses é prioridade e a Assembleia é parceira na busca de soluções para melhorar os serviços de saúde em Santa Catarina. O relançamento dessa frente parlamentar mostra que nós estamos no caminho certo. O governo do estado fazendo investimentos na saúde, a Secretaria da Saúde mudando o sistema de trabalho. Isso é importante porque fortalece o setor da saúde do estado de Santa Catarina.